Dedicatória Pelo casal de Ruxa-Rua, que tiveram a virtosa graça de lá nascerem, rogando ardentemente a Deus, que lhes conceda também a graça de lá morrerem, para que assim possam realizar o seu maior desejo presente. Terceira para ti viva, meu coração a bater, terra sagrada onde tive, aventura de nascer. Meu peito de amor se sangra, de tanto amar desmaia, por ti, oh, heroica angra e vituriosa praia. Os teus castelos e templos, de teus palácios e solares, Os teus feitos e exemplos cruzam a terra e os mares. Terceira onda bem medra, sempre afastado do mal. Eres um poema de pedra, que o país não tem igual. Eu fui legente a tua história, é heroico o teu amor. Eime o tal tua glória, é eterno pro teu valor. Os teus sagrados brasões, símbolos de patriotismo. Livro aberto às nações, que invejam teu heroísmo. O teu de modo e firmeza, que mostrando a todos vens. Não há terra portuguesa, que tenha o nome que tens. Eu bem sei que tens rivais, que te olham de revés. Só por não serem iguais, aquilo que foste és. Até mesmo os presidentes, pedentem terra estrangeira. Tens eu sim encontro os potentes, na hieróquia ilha traseira. O meu berço adorado, terceira de glória suma. Dona do título sagrado, que não tem terra nenhuma. Oh terra hospitaleira, que o país não tem igual. Estás na linha primeira das terras de Portugal. Oh coração dos Açores, quantos de ti têm ciúme. Jardim florido de amores, de inigualável perfume. Quem contempla os teus encantos, com as tuas festas e brudos. Encontra um milhão de encantos no mais pequeno de dois. Oh terceira, minha terra. Oh terceira, minha terra, num heroísmo sem par. És linda do mar à serra, és forte da serra ao mar. A bandeira castilana, quando por Portugal tomou. A bandeira castilana, com as tuas festas, com as tuas festas, com as tuas festas, com as tuas festas. Foste Portugal sozinha, ninguém te pode negar. Música 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 E capital do país, no tempo dos Espanhóis. Quem este valor te nega, não medida e não pensa. Música O que tem a vista mais cega, do que os cegos de nascença. Música Serás sempre aquela ilha, dona de um valor profundo, Música Que na nossa história brilha, enquanto o mundo for mundo. Música Para ti, para ti, oh imigrante, que vives longe distante, Da tua pátria primeira. Música 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 Música